Vista Rio Fase 2, Tijuca Delis Clube, sucesso total. Bodybuilding, Juvenil, Master Sane. O turismo clássico Juvenil, Master Sane. Estreando aqui no Brasil, o primeiro campeonato da Maduro com a categoria Cresc, Finsic. Sucesso total agora, categoria que vai bombar ano que vem. Body Fitness e Womas Finsic. Todas editadas por categoria pelo nosso grande amigo Nelson. Vou colocar no meu canal o YouTube Gustavo Costa. Não sei o que é. Atleta número 65, Fábio Santos Salles, senador Eduardo Reis. Atleta número 67, Gabriel Gaspar. Atleta número 68, Gustavo Santos Salles, Tim Portado. Atleta número 68, Gustavo Santos Salles, Tim Portado. Atleta número 69, Héctor Matheus Dias. Atleta número 69, Gustavo Santos Salles, Tim Portado. Atleta número 61,技te Nacional de Bravost. Atleta nº 732, abrindo o treono e estamos em cruxete. Atleta nº 733, cometa um bom destino que tem que iria. Atleta nº 734, Rodolfo Manuel Messias. Atleta nº 775, Citizem da Silva do Júnior Team, ao seu reino. Atleta nº 736, Vitória do Júnior Carreiro, Tim Martins. Atleta nº 715, Luís Solic, Alexandre da Academia Hyrule, ao seu reino. Atleta nº 735, Luís Solic, Alexandre da Academia Hyrule, ao seu reino. Atleta nº 735, Luís Solic, Alexandre da Academia Hyrule, ao seu reino. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?